Quem era abençoa, que eu não amou Lelelelele, leleleleleu Lelelelele, leleleleleu Lelelele, leleleleleu Lelelele, leleleleleu Hoje agachado ao pé com o dedo Não confesso que não senti aqui na terra Hoje a comunidade está mais difícil Estou sentindo a falta de punho de maré Lelelele, lelelelele Lelelele, leleleleu Lelelele, lelelelele